Eu te quero Não tenho dinheiro Mas vai acontecer Hoje vai ser só minha Minha, só minha És toda minha Eu tô aqui Sou vinte pra ti Juntos no quarto E vai me amar E vai me bailar O que sinto por ti Mama, ué E já não quero mais Ana Paula E tu me completa Me faz bem Eres meu tudo E faz comigo o que tu quiseres Me deixas no cu Se fosse por mim casaríamos hoje Casaríamos hoje Se fosse por mim casaríamos hoje Te amo Amor Pedeço do meu coração Pedeço do meu coração Estou Confesso que por mim casaríamos hoje Eu te quero Não tenho dinheiro Mas vai acontecer Hoje vai ser só minha Hoje vai ser só minha Minha, só minha Eres toda minha Eu tô aqui Somente pra ti Baby Então então nós os dois Entre quatro Paredes E vamos ter E se amar E se doçar E sabes que eu entendo uma coisa É que tu és minha dona E vamos até a lua E nos casar lá Em nossa lua De me levar e ser lá E pega minha mão Faz assim Tá bom E te perder Em minha chuchu Não, não Eu não posso Perder a ti Baby Só quero que saiba Que amor Amor Pedeço do meu coração Estou Confesso que por mim Casaríamos hoje Eu te quero Não tenho dinheiro Mas vai acontecer Hoje vai ser só minha Minha, só minha Eres toda minha E eu tô aqui Somente pra ti Baby Minha, só minha 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 Minha, só minha